Volta pro vídeo Esse arco já começa nos mostrando o outro lado da moeda Com o Michael Jackson disfarçado de criança Até que chega a casa, mandando o relatório do trampo do trem Fala tu, meu patrão Matei o gaúcho Pera, você matou ele? Sim, não era pra matar? Não, era pra oferecer um emprego de Oni pra ele Mas eu ofereci, só que ele recusou Como ele recusou? Você falou do vale alimentação? Sim, mas aí ele falou Quero porra nenhuma, só gosto de carne e de boi Nem com vale transporte ele aceitou Pera aí, a gente tem um vale transporte? Não, mas inventava na hora, sei lá Pegava ele no colo e saia correndo Se até os rasteiras podem fazer isso, por que a gente não pode? Oh, aí eu vacilei Enquanto isso, o tiro da bagunça foi levado pra descansar por causa do combate E o Zenitsu e o Noska até que seguiram bem as recomendações de descanso Mas já o Tanjiro deu uma leve cagada e saiu correndo pra casa do Rengoku Afinal, o Rengoku, antes de morrer, passou uma informação pro Tanjiro Falando que talvez na casa dele tivesse alguma informação sobre a respiração do fogo E sim, ele pega uma informação quando chega lá Ele descobre que a sua respiração, na real É a respiração do sol E é a primeira e mais poderosa de todas E que as outras respirações são basicamente variações dela, só que mais fracas Mais óbvio que pra ele descobrir isso Ele causou um furdunço com o pai do Rengoku O Rengoku é um merda que não sabe fazer churrasco Quem você pensa que é pra falar do Rengoku? O pai dele! Ah é? É! Caguei! Eu sou um merda, Tanjiro É, realmente você é Mas no final das contas, o que importa é que Irmão te ama Ah, de novo não E assim, Tanjiro volta pro seu descanso e treinamento com o trio E após algum tempo, ele finalmente pôde voltar pras missões E quando o Tanjiro estava voltando de uma delas Ele presencia um sequestro, só que muito mal planejado Me soltem, machistas! Me soltem! Garota, solta esse pobre homem! E o Tanjiro, pra salvar elas, faz o que ele sabe fazer de melhor Já metendo a cabeçada no Uzui O motivo do Uzui tá sequestrando duas garotas Como se sequestros tivessem motivo Era porque ele precisava de duas pessoas pra uma missão de infiltração E obviamente, como o Tanjiro é uma pessoa sensata Ele não deixou ele levar as garotas Me leva! Eu vou no lugar delas! Que falta de estilo, garoto? Lhe faltam Drip! Drip? O que é drip? Drip! Isso é drip! Entendi o que é drip Mas saiba Que nós tem o drip Nós? Li o Zenitsu E a carinha de sono MC Inosuke E a fungada do porcão E eu Travis Tanjiro O dono da quebrada Senti até um friozinho aqui E assim, o grupo mais dripado do Japão é criado E eles vão pra uma missão com o Uzui Que é achar e matar o Oni que está no distrito do entretenimento Que é basicamente um local focado na safadeza Se é que você me entende E lá é nos revelada outra coisa Que o Uzui tem três esposas que estavam infiltradas pra procura do Oni Sim família, vocês não vão ouvir errado Um moleque tem três esposas Sei, sei, Uzui Nos ensinam essa técnica secreta pra conquistar mulheres A missão do Zenitsu, Tanjiro e Nosuke É se infiltrar nas casas noturnas Só que vestir de mulheres Pra assim, achar pistas das três esposas do Uzui E sumir durante a missão dele Vocês vão ter que fingir que trabalham nas casas noturnas E como você quer que a gente faça isso? De vestão de mulher, ué Eu não vou fazer isso, tá? Eu sou homem, eu sou macho Later Jesus amado, o que é isso? São belas moças, senhora Pode ficar com qualquer uma delas Ah, eu agradeço, mas não quer Eu tô dando de graça Obrigado mesmo assim, mas não Eu pago E assim, nossa menina Tangerina foi a primeira a ser vendida por uma casa E após isso, quem foi vendido foi a Inusuku Pois uma mulher achou ele muito bonito sem maquiagem Afinal, o cara é uma igrilo natural Depois disso, ficou faltando só o Zenitsu Que, meu Deus, o moleque é tão feio Que o coitado só foi vendido porque era bom no violão Bota na cabeça que estilo não é marra E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra E assim, cada um deles começou sua investigação na casa E o primeiro a achar algo diferente foi o Inusuku Que acabou achando um quarto destruído E o principal, ele escutou barulhos por cima do teto E assim, o moleque vendo que o barulho tava fugindo dele Ele começou a perseguir o som pela casa Ele acabou dando até um socão num cliente Mas no final das contas, o Oni acabou escapando Enquanto isso, o Zenitsu tava tentando ajudar uma garota Que tava chorando na casa que ele tava Até que ele ache o real motivo que ela tava chorando Uma das mulheres de maior classe das casas Maltratava as pessoas que trabalhavam com ela E Zenitsu, apenas de escutar um pouco dela Já percebeu que ela era um Oni Mas não um simples Oni E sim uma lua superior E assim, a mulher vai fazer a garota parar de chorar Puxa a orelha dela Parar de choro, garota Até parece que alguém tá te batendo Moça, meio que você tá batendo nela, sabe? Pelo amor de Deus, menina Mas tu é feia, hein? Me falta o Drip, garota Ninguém fala do meu Drip E assim, o Zenitsu, dando uma de machão Toma uma bica no rosto Então, chega o dia que eles se reuniam pra passar o relatório da missão E todos estavam lá Menos o Zenitsu E o Zui, vendo que ele acabou sumindo Por conta da missão de salvar suas esposas Ele manda Tanjiro e Noski sair do distrito do Drip Falando que ia fazer tudo sozinho Mas, né Tanjiro e Noski deram uma bela cagada pro que ele disse Então eles foram se preparar pra procurar os Onis à noite E aí, ratos do Drip Cadê minhas espadas? Isso que é um molho de verdade E assim, Noski e Tanjiro vão à procura do Oni Enquanto o Zui procurava suas esposas Até que Tanjiro finalmente acha o Oni que causava furdunço na cidade Daki, a lua superior 6 E estava pegando uma mulher e colocando dentro das suas faixas E sim, família, esse Oni é a mesma mulher que meteu a bica no Zenitsu E assim os dois começam a luta Onde Tanjiro prioriza tentar salvar a mulher E aí a gente vê como Tanjiro melhorou seu estilo de luta Mas ainda assim ele tinha uma limitação Quando ele usava muito a respiração do sol Mais quente o corpo dele ficava Fazendo ele ficar com uma febre muito alta E enquanto isso, Noski estava na sua busca pelo Oni E assim o Inoski faz o que ele mais sabe fazer Ser o Inoski Beleza, partiu, falou Até que ele chega num buracão cheio de faixas com corpos dentro Que é basicamente o depósito de comida da Oni E no meio desse monte de corpos tinha os principais As duas esposas do Zui E mais uma pessoa Zenitsu dormindo numa dessas faixas E assim ele começa a cortar as faixas Pra liberar as pessoas Até que chega uma faixa viva e ataca ele Mas por sorte as mulheres do Zui acordam pra ajudar ele também Mas parceiro, adivinha mais quem acordou pra ajudar ele Exatamente, não foi o Zenitsu Afinal ele luta dormindo Inspiração do banheiro Sonimbão E como não bastasse ter o Zenitsu e o Inoski E as mulheres do Zui pra matar uma simples faixa Chega mais o Zui explodindo o testo E trucidando todas as faixas O Zui achou o local que eles estavam Pois ele tinha achado uma das suas esposas Que estava amarrada pelas faixas da Oni E essa esposa dele acabou passando a localização E enquanto isso Tanjiro tava tomando um pau da Daki Ganhou uma nova transformação Estilo Dragon Ball Z Porque a mulher mudou a cor do cabelo E ficou muito mais forte do que o normal E como a primeira demonstração de poder A mulher explodiu metade de um bairro Matando um monte de gente E véi Quando o Tanjiro vê isso Ele ficou com sangue nos olhos Tipo Eu acho que tu não entendeu Ele literalmente ficou com sangue nos olhos E lá vamos nós Moleque O Tanjiro tava tão tiltado Que ele encarou a mulher fixamente E começou a mandar um papo reto pra ela Quem você pensa que é? O que ele tá falando? Quem você pensa que é Pra falar do meu DRIP? Quem é aquele ali? Não me diz que ele é O caçador do DRIP? Moleque Após isso o Tanjiro começou a cacetar a mulher da faixa Mostrando o real poder do DRIP pra ela E quando ele encostou e esparou na garganta dela Sim família O pescoço da mulher ficou mole Mas o Tanjiro tava mais poderoso do que nunca E por conta da sua respiração do sol Ele conseguiu uma segunda oportunidade Pra acertar o pescoço dela E quando ele tava quase cortando Ah mestado Esquecendo de respirar Eita cara Eu esqueci de respirar Sim família O moleque esqueceu de respirar Quando a mulher tava se gabando pra ele Chega Nezuko Mandando a famosa E assim a Nezuko Desperta seu novo poder E parceira A mulher tá pica demais E antes que alguém fale Que tão sexualizando ela Só porque a mulher cresceu mais Sendo que já aconteceu isso antes Só que o processo invertido Eu não preciso nem falar O que fizeram com o coitado do Scanor né Que de um senhor fofinho Foi pra um tremendo gostoso O coitado não sobrou nenhum decote Como a Nezuko Então família Sério Vamos se importar com algo mais importante Do que dois pares de peito Por favor E vamos focar em como a Nezuko Tá pica demais A Nezuko tava tão forte Que ela tava dando um pau na mulher O único problema É que ela quase se transformou Num Oni ruim E partiu pra cima de uma pessoa Pra comer ela Mas por sorte O Tanjiro chegou a tempo Ah cachorrinho E quando a mulher Viu uma oportunidade Começou ir pra cima dos oito Pra cacetar eles Até que chega o rei do drip Metendo aquele teleporte Ué Tá brava? Não Então por que perdeu a cabeça? Enquanto isso O Tanjiro tava lá Tentando acalmar a Nezuko Metendo a canção pra ela E a garota sentiu tanta música Que virou até um bebê de novo E voltando pra luta deles O Zui estava discutindo com a Daki Pois ela era muito fraca Pra ser um Lua Superior E a mulher ficou tão bolada Com o assunto que eles estavam tendo Que começou a chorar Que nem criança E aí que o Zui percebeu uma coisa Que ela tava muito tempo sem cabeça E ainda estava viva Até que do nada Ela mete o gritão E aí brota o moleque das costas dela E o Zui vai pra cima E leque Ele não sofreu nenhum arranhão E sim família Esse é o Lua Superior E aí parceiro Você gosta de mulher? Sim Eu amo tanto que tenho até três Que nojo E assim se inicia a luta dos homens E moleque Aí a gente vê a diferença De um Lua Superior Pra um One Normal Porque com um simples ataque O cara já destruiu uma casa inteira E o Zui percebendo que o cara era forte Já pensando o que o Hashira Que ele mais respeitava Faria no lugar dele O que será que o Rengoku faria Aqui no meu lugar? Bateá Partiu um churras É isso E aí família Partiu um churras na minha casa? Quê? Você acha que eu vou no churras De quem arrancou a minha cabeça? Aí vacilei E assim eles começam a luta frenética O Zui Tanjiro vs Gil E Zenitsu Inosuke vs Daki Nessa luta a gente percebeu O quanto o Tanjiro evoluiu Onde mesmo machucado Ele não deixou acontecer A mesma coisa que aconteceu com o Rengoku Ele ficou do lado do Zui O tempo todo defendendo ele O Zui já estava ferido na cabeça E pra piorar Esse ferimento tinha sido envenenado Pela espada do Gil Mas mesmo assim O Zui continuou lutando até o fim Respiração do Tri Primeira forma Ele soltou tantos focos Mas nem sequer se importou com os cachorrinhos Até que durante a luta Chegou uma das esposas do Zui Lançando um monte de kunais na direção do Gil Que quando enfincou nele Impediu sua regeneração Com algum tipo de veneno E quando Tanjiro e o Zui foram cortar o pescoço dele O Fia da Mãe parou todas as espadas E pra piorar O cara ainda pegou a mina do Zui Mulheres só brincam com o coração dos homens E por isso você vai morrer Meu Deus o cara é muito em céu E quando a gente achou que o cara ia fazer um chá de sumiço na mulher Tanjiro fez uma mistura de respiração E foi rapidão salvar ela E tipo assim Eu fiquei pensando Como é que fofa essa respiração aí Tipo Cada pulmão respira de uma maneira diferente E assim eles começam a fazer algo diferente na luta Enquanto o Zui segurava o incel Tanjiro vai ajudar os dois lutarem contra a mulher Afinal Eu esqueci de avisar Mas Eles só morrem se os dois ficarem sem cabeça ao mesmo tempo E assim do nada O Inosuke pensa num plano E Bem Eu nunca pensei que o Inosuke podia pensar num plano E o principal Ele dá certo Eu tenho um plano Ué, qual? Cai pro pau Que plano de merda Qual é a gasosa? Sabe qual é o som da motosserra? Qual? E assim o Inosuke pegou a cabeça dela E saiu correndo pra ninguém recuperar Mas é aí que aconteceu Ao que ninguém esperava E o deu uma facara no coração do Inosuke Da maneira menos inesperada possível E quando a gente olhou pro lado A gente viu o Zui caído sem um braço Onde aparentemente ele morreu com o efeito do veneno E não já dando merda o suficiente Ele solta um ataque Que leque Quase pegou no Tanjiro Mas por sorte o Zenito salvou ele Só é triste que ele não conseguiu salvar uma cidade inteira Assim, com apenas um ataque O cara destruiu tudo Mas por sorte as mulheres o Zui Evacuaram a cidade inteira durante o combate Só é triste que depois da luta Ninguém mais vai ter casa pra morar Mas acontece E mano, o Tanjiro ficou desesperado Quando viu o estrago que aconteceu E ele só se acalmou quando viu a Nezuko Até que Carai, mano, você tá vivo? Leque, o Gil começou a humilhar o garoto De todas as formas Pobre garoto Você tá tão na merda quanto eu Fala pro pai, vai O garota machucou seu coração A gente é legal com as minas E elas tratam a gente feito merda Você sabe do que eu tô falando, né? Realmente, esse cara é muito incêndio E o motivo do Gil ter humilhado ele É por causa que o Tanjiro não tinha força suficiente Pra proteger sua irmã E nem seus amigos Diferente dele E mesmo depois de humilhar o Tanjiro Ele começa a torturar o garoto Quebrando o dedo dele E quando o Tanjiro percebe Que ele vai matar a irmã dele de qualquer jeito Ele saiu correndo E né, eu acho que é meio que óbvio Que o Gil não deixou E quando ele tava falando com o Tanjiro Do nada, o moleque levanta a cabeça E acontece isso Qual é o problema? Não vai proteger seus amigos? Vou Tava só me preparando Later E leque, essa cena foi muito pica Quando o Gil achou que tinha chance de atacar o Tanjiro Ele percebeu que estava fraco Porque o Tanjiro tinha ficado uma kunai envenenada na perna dele Que ele tinha pego quando tinha saído corrido com a Nezo E moleque, o Tanjiro meteu uma espadada no pescoço dele E ficou numa luta monstra pra cortar E quando a moeda da faixa foi se meter na luta Chegou o grande Zenitsu Meteram sua nova técnica secreta Inspiração do Tokoge Minato Namikaze Sim família, o Zenitsu tinha uma técnica secreta Enquanto isso, Tanjiro e Gil estavam no estilo luta God of War Mas no fim das contas, Gil tinha mais força que o Tanjiro E quando ele se soltou Saiu correndo pra dar um golpe nele E quando ele estava prestes a acertar Zilek O cara tá vivo e mais dripado do que nunca E comece a festa Um, dois, três, quatro Vinte spinners Inspira em strength Mano do céu Essa temporada já superou a animação do filme da primeira temporada Há muito tempo Mas agora, meus amigos Ficou surreal o nível de detalhe e qualidade que essa luta tem Os cara mandaram até um skate no meio da luta Meteram até um Jojo Hover Range Munda! Munda, munda, munda... Ora 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 ora... Munda, 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 munda... Ora 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 ora! Munda, 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 munda... Enquanto isso, Zenitho estava tentando de tudo pra cortar o pescoço da Muliela. E quando ele achou que não ia conseguir, chegou nosso porcão, metendo de alapar no pescoço dela. E bem, família, ele não tinha morrido. Porque já que ele é quase um animal, o nem conseguiu mudar a posição dos órgãos. E por isso o Gil não acertou nenhuma parte vital. E durante o combate do Uzui contra a Gil, Danjiro viu uma oportunidade de atacar o pescoço dele. E quando ele tava prestes a cortar o pescoço dele Guiu furo o queixo dele, impedindo que ele cortasse Mas Tanjiro tava com tanto sangue no olho E quando ele tava prestes a perder a força de atacar o cara O cara invoca o demônio interior E corta o pescoço dele Enfim família, os humanos ganharam Ou era o que a gente esperava Porque o Tanjiro começou a ter um ataque de asma E pra piorar ainda mais Do nada o corpo do olho explodiu todo mundo E mais um pouco da cidade, já não bastava antes E assim que o Tanjiro acorda após a explosão O moleque não tava conseguindo nem andar E aí a Nezuko faz um favor pra ele e pega ele no colo Pra ele ver como é que o pessoal tava E meio que o Zenitsu ficou com a perna toda quebrada após o ataque dele E o Inosuke tava quase morrendo por causa do veneno E aí a Nezuko vendo oportunidade E aproveita a situação Sim família O fogo da Nezuko tem propriedades curativas Enquanto isso o Zui tava como? Então esse vai ser meu fim Queria morrer com mais trip Aperta o número 1, liga Puta vida E assim pela primeira vez Geral fica vivo numa batalha Verde os irmãos Onis Que terminaram morto e discutindo por motivo de um ser fraco inútil E o outro ser feio pra garai E no final das contas Tanjiro chegou a meter uma de psicólogo E fazendo os dois se resolver no além Ué mano Por que a gente tá indo pro fogo Se do outro lado tá de boa? Sei lá garoto Você vai reclamar a desce do meu ombro E vai andando sozinho E agora família Não esqueça de deixar aquele like Que te entregou no canal E aí E aí E aí E aí